E o meu amigo Rui Aires, que me pediu por Chutos e Pontapés, que banda, hein? Que banda mesmo, faz tempo que eles não aparecem aqui no canal do Johnny do Carmo e eu tenho que agradecer ao Rui por me lembrar dessa banda maravilhosa e dessa vez vamos reagir, vamos comentar a música Remar, Remar. Então quem é amigo do Johnny do Carmo e fã do Chutos e Pontapés já saiu deixando o like. Mas quem ainda não conhece o trabalho do Johnny do Carmo, não é meu amigo ainda, segura a mão, deixa pra deixar o like lá no final do vídeo, porque aí você vai saber que é coisa boa, hein? Não quero like por pena, nem por nada não, coloca só se você gostar do vídeo mesmo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Porque o canal do Johnny do Carmo é coisa boa, é coisa legal. E feito com muito carinho, pensando em você, viu meu amigo? E minha amiga, caso você não me conheça, é a sua primeira vez aqui, muito prazer! Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, sou historiador e sou professor. Sempre tô colocando as minhas opiniões sobre os mais variados temas, muitos artistas, vídeos de comédia, vídeos de entrevista, enfim, tudo que é culturalmente relevante tá no canal do Johnny do Carmo, viu? Mas sem mais enrolação, eu tô afim de ouvir música, quero ouvir um rock'n'rollzinho gostoso. Então se prepara aí, meu amigo e minha amiga, e vem comigo! Já deu pra ver que o batalhão é um rock'n'rollzinho gostoso. O baterista gosta mesmo de um contratempo, hein? O cara é bom, velho! Fazer esses contratempos na bateria sempre são muito difíceis, confunde muito quem tá ouvindo, mas se você pegar o metrônomo e bater ali, cara, parece que não, mas tá certinho. É muito legal, cara, só sendo um baterista muito técnico pra acertar isso, hein? Legal essas olhadinhas que ele dá pro parceiro, cara, isso é maravilhoso. É muito legal, cara, isso é maravilhoso. Eu gosto muito do tipo de som que o Chutos e Pontapés faz, porque é um rock'n'roll gostoso, é um rock'n'roll que não é tão agressivo, né? Aquele rock'n'roll bem saudosista dos anos 80, 90, que a gente gosta tanto, né? Aquele rock'n'roll bem saudosista dos anos 80, 90, que a gente gosta tanto, né? De verde escuro, as ondas que te empurram, as vagas que te esmagam, contra tudo lutas, contra tudo falhas. Todas as tuas pulsões, todas as tuas pulsões, Fazia tempo que eu não escutava Chutos e Pontapés, cara, e eu já tava até quase me esquecendo de como eles são bons nas harmonias vocais, né? Como eles sabem cantar de verdade, né? E a gente tá vendo um vídeo ao vivo, eu sempre até dou preferência pra pegar versões ao vivo das bandas, das músicas, que é pra gente sentir melhor o artista, a técnica, como ele toca, enfim. É uma banda excelente! E eu tô gostando também muito dessa versão, porque é uma música tocada ao vivo e nem sempre a gente consegue ouvir legal todos os instrumentos quando estão sendo tocados ao vivo, né? Mas não é o caso aqui. A gente tá ouvindo com nitidez todos os instrumentos, as guitarras, o contrabaixo tá bem gostoso, bem aparente, a bateria, e o vocal não tá sofrendo com isso. Tá tudo bem equilibrado, isso é muito bom! Perdoe-se as bestas que te sufocam E abraços viscosos Cheios de pavor Esse frio surdo O frio que te envolve Nasce da fonte Da fonte da dor Rê-mea, rê-mea Fusar é currê-mea Aumar, aumar Que mata a gente Rê-mea, rê-mea Fusar é currê-mea Aumar, aumar Que mata a gente Agora a música dá uma parada, uma acalmadinha, né? Aquela quebra de ritmo pra dar uma acalmada na galera. Muito rock'n'roll tem isso, né? Mas é um artifício que muita banda usa pra, primeiro, pra mudar o ritmo, pra música não ficar muito repetitiva, muito enjoativa. Você dá uma esticadinha até na música, dá uma acalmada, o pessoal dá aquela descansada. Pra até entrar um solo de algum instrumento, né? Alguma coisa assim. E, depois, a música volta no final bombando, arrebentando. Então é muito legal, cara. Eu acho isso bacana demais. Uma banda maravilhosa, o Chutes e Pontapés, né? O Chutes e Pontapés, né? Tinha daqui e já fazem o conhecimento. Agora a calmada. Pô, cara, é uma música legal, um refrão que é fácil de lembrar, né? É uma música muito boa, é aquele refrão que gruda na cabeça e a gente fica cantarolando a música o dia inteiro, cara. É muito gostosa, ela tem um andamento muito bom. A banda que funciona extremamente bem ao vivo, cara. Agita muito a galera, olha o público, cara. Olha o tanto de gente que tem nesse estádio. Tomado, completamente tomado de pessoas. Olha isso, quanta gente. Diria fácil, fácil, que tem pelo menos umas 60 mil pessoas nesse estádio assistindo a esse show do Chutos e Pontapés aí. Diria, até pode ser que seja muito mais até, eu não sei. Mas é muita gente, né? Porque tem o pessoal na pista ali embaixo, o palco é gigantesco. Você tem arquibancadas todas tomadas ali, ó. Passou aquela vista pro público ali que tava... Não se vê lugar vazio. É incrível. Muito bom, cara. Baita banda. Ó a bateria, cara. Eu ia falar justamente do detalhe da música que tava na bateria, quebrando, arrebentando, contratempo, vindo de tudo que é jeito ali. E justamente na hora que eu ia falar ele apareceu na imagem, cara. É incrível, é maravilhoso. É uma baita banda. Esse baterista realmente é muito bom. Muito bom. Eu gosto do Chutos e Pontapés. Já não é o primeiro vídeo deles que tem aqui no canal, nem um segundo. É, já apesar de eu ter comentado que fazia tempo que eu não ouvia, mas, cara, é sempre muito bom. É, cada música que eu escuto do Chutos e Pontapés eu sempre fico muito feliz, porque são músicas ótimas. Muito bom, cara. Olha quanta gente incrível. Pessoal louco na plateia. Eu já falei isso num outro vídeo que eu fiz sobre o Chutos e Pontapés, né? Eu acho que é uma banda que me lembra muito os Titãs aqui no Brasil, sabe? Eles têm estilos bastante parecidos de se fazer música, né? Aquela música gostosa, bastante empolgante. As duas bandas, né? O Chutos... A dor vai curar essas lástimas. Na sua característica, o Titãs, na deles, mas são bandas incríveis também, né? Me lembra aí também alguns outros artistas de fora. Esse eixo Brasil-Portugal também. Me lembra, por exemplo, o Índio Solari, que é um argentino que faz um rock'n'roll maravilhoso também. Muito engajado, muito empolgante, muito gostoso. Tem vídeos do Índio Solari aqui no canal também, que eu acho sensacional, cara. Um artista, gente, esse estilão, essa pegada rock'n'roll de atitude do Chutos e Pontapés, viu? Muito bom. Vale a pena você conhecer, caso você goste de Chutos, né? Mas, claro, né? Essa é só a opinião minha, a opinião do Johnny do Carmo, meu amigo. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, junto com o seu pedido também. Se você não quiser fazer por aqui, pode fazer seu pedido por outras redes sociais que eu tenho aqui, todas aqui na descrição. Tem Facebook, tem Instagram, tem até Paypal, se você quiser. Pode deixar o seu pedido registrado. E a vantagem do Paypal é que eu consigo receber a notificação na hora que você me mandar. Aí eu já gravo o vídeo, já mando pra Muvol e ele volta e eu já coloco aqui. É mais rápido, meu amigo, mas fica à vontade, viu? E por falar em Muvol, cara, Muvol é que faz a edição dos vídeos. E aqui, ó, tá vendo essa qualidade toda? É por causa da Muvol, certo? Então, se você tem um vídeo aí que tá aí no seu smartphone, você tem certeza que é um vídeo que tem potencial pra bombar nas redes, mas você não sabe editar, não tem muito jeito de edição, chama a Muvol porque o Rafael é um cara, ele é um mago da edição, ele vai fazer um trabalho incrível pra você, hein? E o precinho é sensacional, ainda mais pra quem é amigo do Johnny do Carmo. Tem que falar pro Rafael que é amigo do Johnny do Carmo, que aí ganha um precinho melhor ainda. Ó, que beleza. Então, Muvol. E é isso, eu vou me despedindo por aqui. Mas você sabe, né? No canal do Johnny do Carmo, toda semana são pelo menos cinco vídeos longos, fora ainda os shorts. Então, todo dia tem conteúdo novo, meu amigo. Todo dia. Todo dia, sem exceção. Então, eu tô até escapando um pouquinho pro lado que eu tô deixando uma sugestão pra você continuar aqui, ligado no canal do Johnny do Carmo. Se você for lá na cabeça do canal também, você vai ver várias playlists incríveis. Fica aqui um convite pra você curtir as playlists, que ó, que coisa boa, hein? Tem artista bom pra caramba do mundo inteiro. Então, a gente se vê no próximo. Fui!